Seu dinheiro é pouco pra mim, eu tô falando de prazer Seu palácio é pequeno demais, eu tô falando de liberdade Você não ouve, você não entende É outro amor, é outra dor que me dói É outra chama que me acende Mas você nunca sabe, você nunca entende Sua beleza é vazia pra mim, eu tô falando de emoção Suas malícias são nada pra mim, eu tô falando de sedução Seu sexo é pouco pra mim, eu tô falando de desejo Você não ouve, eu não quero com você Você não entende, eu não vou mais responder É outro amor, é outra dor que me dói É outra chama que me acende Mas você não sabe, você não entende Seu dinheiro é pouco pra mim, eu tô falando de prazer Seu palácio é pequeno demais, eu tô falando de liberdade Você não ouve, você não entende É outro amor, é outra dor que me dói É outro amor, é outra chama que me dói É outro amor, é outra chama que me acende Mas você nunca sabe, você nunca entende Sua beleza é vazia pra mim, eu tô falando de emoção Sua malícia são nada pra mim, eu tô falando de sedução Seu sexo é pouco pra mim, eu tô falando de desejo Você não ouve, eu não quero com você Você não entende, eu não vou mais responder É outro amor, é outra dor que me dói É outra chama que me acende Mas você não sabe, você não entende Se inscreva no canal